Agora vamos falar dos acidentes também, viu? Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido num acidente envolvendo duas motos. Ontem à noite em São João del Rey, no Campo das Vertentes, de acordo com a Polícia Militar, os veículos bateram de frente. Um dos condutores, de 28 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu. O outro motociclista, de 44 anos, também teve ferimentos graves e foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora das Mercês, onde continua em observação. Como é que duas motos batem de frente, hein? E para ficar machucado, ferido desse jeito, o tamanho da pancada, imagina a velocidade.